Oi meninas lindas, olha só essa esmaltação que vamos fazer hoje. Eu começo passando a base fortalecedora da Milaro, vem agora com o lua pelo lado da Impala e vamos começar a palitação na segunda camada. E olhem só como que tá ficando. Vamos passar aqui o nude rosê da Joudi e olha que lindo esse rosinho. Serão três camadas desse nude rosê, tá bom? E já venho fazendo a palitação com o palito da Isis Cutelaria. E olhem só como está ficando. E olhem o contorno meninas, que lindo que fica. Vamos agora para a segunda camada. E olha só. E aí meninas, me contam, vocês gostam de nude nos pés com francesinha ou de branquinho nos pés? Me contem aí nos comentários. E a gente vem passando com o pincel bem carregado e com ele com suavidade e com ele bem deitado para ele não manchar o pezinho da raiz das unhas, tá? Vamos para a terceira e última camada. E olha só. Ele é bem ralinho, por isso que eu passei três camadas, tá? E olha que fofinho que está ficando. Esse nude, ele combina com tudo, pois ele é um nude bem cor da pele mesmo. E a gente vem passando a terceira e última camada e fazendo a palitação. Agora a gente vai fazer a francesinha com o bianco puríssimo. A francesinha, eu não cortei o pincel, tá? E a gente passa ela mais ou menos bem carregado de um lado só do pincel com o esmalte. E vem, vocês colocam de um lado para o outro e já desliza, tá? Para não ficar tão difícil depois para vocês, ó. De um lado para o outro. Olha que lindo! Muito linda essa cor, né? Agora a gente vai passar a base de o verniz da Impala, né? Que é o extra brilho. E a gente vem passando como se fosse esmalte também e fazendo a palitação. Se a gente não fizer a palitação do extra brilho, junta muito e ele gruda assim e vai ficar muito feio o esmalte. Por isso que a gente faz a palitação dele também. E aí, me conta se vocês gostaram. Não esqueçam de me seguir, comentar e compartilhar, tá? Me sigam no meu Instagram, Fabiana Molinari. Na minha página, Fabiana Molinari Manicure. E no YouTube. E aqui a gente vai colar duas pedrinhas, tá? Então, eu passei a cola Tech Bond. Venho com o meu lápis de cera, que é da Mix da Jo. E venho passando agora o extra brilho. Esse adesivo, ele é da Laís Adesivos, tá? É maravilhoso. Vocês encontram ela marcada no meu Instagram. Vem fazendo a palitação do extra brilho também. E olha que lindo que ficou. E olhem esse resultado, que fofo. E aí, gostaram? E o resultado da nossa foto foi assim que ficou. Um beijão e até o próximo vídeo. E aí? E aí?